Estamos iniciando esse trabalho, nossa terra, nossa gente. E pegamos o ilustre Monte Altense para iniciarmos esse trabalho. O Daniel Aparecido Marino, mais conhecido popularmente por Bigato. O porquê Bigato? Foi um nome que começou na infância, os amigos começaram, cada um tinha um apelido, chamou de Bigato e acabou ficando e ficou até hoje. Falando em Bigato, todo mundo conhece, não dá como não ter essa relação, né? Esse seu trabalho começou assim de um aniversário onde você depois transformou em vários eventos, né? É, de início foi uma brincadeira, né, que eu fazia, organizava churrasco, aniversário dos amigos, assim, na época eu estudava no colegial. Aí foi até que surgiu a ideia de fazer uma festa entre amigos e aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando e chegou até onde chegou. Numa brincadeira virou uma profissão? É, numa brincadeira acabou virando uma profissão. E você então tem esse trabalho aqui, da qual você já trouxe vários grupos, bandas, né? Como foi o primeiro trabalho que você trouxe de alto nível? É, foi na quarta festa fantasia, que eu trouxe o traje a rigor, que já foi um passo bem maior. Mas começa do primeiro então, como é que foi depois dos churrascos, depois desses eventos, como que foi vislumbrar esse novo mundo aí do som, de fazer essa condição de reunir várias pessoas nesses eventos? É, foi da seguinte forma, na época eu estudava no colegial, eu pedi para as meninas fazerem uma festa dos anos 60. Aí uma foi falando que ia fazer, ia passar para a outra e tal, e foi passando o ano e ninguém tinha feito. Aí uma menina falou para mim, que você não faz você uma festa dos anos 60. Aí eu peguei, juntei o dinheiro em cada um, fiz uma lista e fui correndo atrás. Aí acabou dando certo, todo mundo gostou e no outro ano o pessoal pediu para repetir. Aí como que o traje dos anos 60 era mais limitado, eu falei, vou pôr o traje da fantasia, que cada um poderia ir com a roupa que ele tinha, não precisava, não ficaria limitado somente a traje dos anos 60. Aí foi um sucesso, todo mundo gostou, foi na maçonaria, era a bandinha local mesmo que tocou. Aí no outro ano o pessoal pediu de novo, eu repetia a fantasia, foi com banda local. E no terceiro ano eu já trouxe uma banda que era de Dorsey Cover, na época era de Limeira, já foi uma banda maior. Aí no outro ano eu acabei trazendo o traje de rigor. Aí depois do traje de rigor veio Camisa de Vênus. Camisa de Vênus, aí trouxe um cantor da Jamaica, David Humbert. Aí depois foi Engenheiro dos Havaí, aí foi Cidade Negra, aí foi Kid de Abelha, Barão Vermelho, Charlie Brown Jr. E o ano passado foi Paralamas e um DJ israelense Scassi. Então cada ano foi aumentando. E esse público agora chegou num número até elevado, né? Agora cada ano é mais superado o público, depende mais da banda, que uma banda acaba trazendo um pouco mais, um pouco menos. O que dá uma mudada é a questão da atração. Mas a festa em si já tem um público estável, em torno de 7 mil pessoas, 8 mil. Agora, depende da banda, chega até 10 mil pessoas. E essa divulgação tem que ser muito forte, né, Edgar? Tu tem que fazer um trabalho a nível de região e esse trabalho via internet te ajudou muito, né? É, via internet e divulgação de cartazes, panfletos, a nível estadual. E começou, foi uma festa que desde a primeira tinha, era um aparelho de som que tocava e agora já é som de nível top, de nível nacional, assim, de qualidade de som. Porque eu trago pra Monte Alto e não deixo de desejar em nenhuma cidade grande, que costuma ter show, é o que eu faço aqui. Você tinha conhecimento de outros trabalhos de fantasia, sim? Quando que eu fiz foi... Depois que comecei a fazer, comecei a ver, começou a surgir na região e tal, mas foi o que eu falei. Surgiu, assim, era o ano 60, e esse ano era pra Certeira, que a primeira foi o ano 60. E foi surgindo naturalmente, aí eu mudei pelo fato do traje pra não ficar limitado os anos 60, aí eu falei, eu vou fazer fantasia, cada um vai de um tipo, e fica aqui mais pras pessoas arrumarem o traje. E foi pegando, foi natural. Mas festa da fantasia, você não tinha outro conhecimento em outro local, você foi o pioneiro nesse trabalho a nível de Brasil ou até de mundo? É, de Brasil, não sei, porque na região aqui eu fui o primeiro a fazer. Assim, a festa de fantasia, eu fui o primeiro. Nessas festas, você realiza outros eventos durante o ano, né? Como que é esse trabalho que você divulga? Uma hora você tá no Pestre, outra vez você tá no Monte Alto Clube, e agora você tá basicamente na Kabbalah, né? É, inclusive eu tenho a Kabbalah, tenho os eventos na região, agora eu tô com o show do Thierry Brau Jr., festa fantasia em Catanduva, lá é o quarto ano, é uma segunda maior festa que eu faço. Tenho também show em Jabuticaba Beach, agora é 25 de março, e os eventos aqui na Kabbalah, aqui no Pestre, essa agenda continua. A nível de futuro, o que você pretende, em termos, tá certo, que é aquele detalhe, a gente tá fazendo uma projeção, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo em vista com a nossa gente, é uma histórica, tá certo, que estamos relatando até então, 2006, como é que foi o teu trabalho, você que é uma pessoa de destaque da vida noturna, né, e levando eventos de alto nível, não só para os Montes Altenses, como para a região, o que você projeta para nível de futuro? Ah, eu pretendo continuar nesse ramo de eventos aí, tá, cada vez provocando eventos maiores e tal, mas nós estamos limitados aqui na interior de cidade pequena, que faz apoio, falta mais incentivo, falta patrocinadores, é uma dificuldade maior, porque tudo que eu faço é eu que banco, é eu que arrisco, falta mais apoio. Então, agora, buscando no computador algumas imagens, da qual você tem um acervo aí, eu gostaria que você fosse passando e comentando aí. É, esse site foi o site da última festa, Fantasia, do ano passado, quando teve a apresentação do show Paralamas, o Sucesso e o Spaz, que foi um show israelense, um dos maiores DJ e Psytrances do mundo, esse foi o último site realizado na campanha em 2005. Bom, Daniel, para finalizar essa nossa reportagem, desejo muito mais sucesso para você e parabéns por tudo que você realizou até então. É, eu agradeço a visita vossa aí, o programa que vocês estão realizando aí, é um honro ter vocês aqui presentes aqui, estar conhecendo um pouco da nossa história. Valeu. Obrigado. Obrigado.